Música O projeto Eu Me Importo surgiu com a importância de mostrar para a criança Os valores, o respeito ao outro, o respeito à cor de pele, a necessidade especial A gente viu a necessidade da criança da educação infantil levar bonecos para casa Como instrumento de aprendizado Ela vai ao shopping, brinca, dorme junto com o boneco E após isso, todo esse aprendizado que teve junto com o boneco A criança, junto com a família, vai fazer o relato Porque a partir dos bonecos, a criança também pode chegar na própria família e falar Pai, olha, não trata o vizinho ou não trata aquela pessoa daquela forma Porque eu aprendi que na minha escola a gente tem que respeitar o outro Porque todos nós somos iguais Música Meu filho gostou, né? Porque para ele foi uma coisa que ele aprendeu Ele já era amoroso, ficou mais amoroso ainda com essa atividade do boneco Porque ele não tem cor Se é branco, se é negro, se é índio Não, ele aprendeu que tinha que compartilhar os sentimentos Compartilhar a alimentação Mesmo que fosse um boneco fantasioso Mas ele, na mente dele, era como se fosse o amiguinho dele Então ele não tinha essa distinção também do racismo, né? Se era branco, se era negro Então ele sabe que não existe E essa divisão toda De negro ou de branco Música Eu gosto de ficar De picanto ele Eu deixei ele dormindo Eu levo ele para passear Levo ele para restaurante E também eu levo ele para cama para dormir Música Independentemente da cor da pele, todos nós somos iguais Então assim, é um projeto muito importante para eles, né? E que teve uma valia muito grande Música Música